Olá, me chamo Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash e estou aqui para vos ensinar a colocar a funcionar o sistema que todos os utilizadores querem ter anúncios personalizados ou não, e mediante resposta, assim, apresentar os anúncios que eles querem, porque, com as pessoas de privacidade, não se esqueçam que, até os anúncios que não são pessoais, até esses, devem ter o consentimento da pessoa primeiro, não basta mostrar o aviso. O que acontece? A maneira que eu arranjei para forçar as pessoas a dar uma resposta, porque a pessoa não pode estar infinitamente num site a receber as anuinhas pop-up, pode ficar pessoas, se calhar, que possam gostar de sofrer dessa maneira, mas não convém, eu vou fazer uma solução muito simples. Eu vou refrescar esta página e vou-vos mostrar. Quando esta página abre, que isto é uma página de testes, eu, mais tarde, no meu segundo vídeo, eu vou ensinar-vos a fazer isso com JavaScript, ok? Vocês vão saber fazer isto tudo em JavaScript, etc. Mas, antes disso, vocês têm de tratar do que eu vou explicar, que é como unir a conta AdSense à conta DoubleClick for Publishers, ok? Só depois disso é que poderemos fazer o resto em JavaScript. Como vocês viram, eu puse aqui o anúncio a dizer, pá, por favor, para estes cookies, porque senão isto não vai funcionar. As pessoas vão ser obrigadas a, ou, ou saber mais, não é? Ou então clicam logo no permitir, por exemplo. Mas se a pessoa disser que não, vão ver que aparece aqui o link e dizer, deny, I don't want it, I don't want to personalize it, etc. Só depois da pessoa ter dito que não quer os anúncios personalizados, é que nós podemos mostrar os anúncios, porque já sabemos que são anúncios não personalizados. Neste caso, se vocês forem à Network, fizerem aqui um filtro por NPA, estão a ver, um filtro por NPA, vão ver que há um request de um anúncio que tem o tag NPA no meio, ok? Isto significa que nós temos a pedir à Google anúncios que não são personalizados. Isto para nós fazermos em tempo real, pedidos à Google, e apresentar anúncios como nós queremos em tempo real, temos de usar uma conta Double Click for Publishers, e é por isso que eu vos vou ensinar primeiro neste vídeo a fazer isso. Se o utilizador, por exemplo, voltar a refrescar, já vai aparecer aqui novamente, um pedido de anúncio de anúncio de anúncio, anúncio não personalizado, ok? Isto é o que já apareceu, são anúncios que não são personalizados, quer dizer, o utilizador vai ver anúncios da mesma, só que em vez de ver anúncios interessantes, vai, se calhar, um homem estar a navegar uma página a ver vários anúncios sobre batons para mulheres, ou seja, eu acho que até melhor para as pessoas terem anúncios personalizados. Imaginemos que eu agora vou apagar aqui o cookie dos personalizados, é uma pessoa nova, um utilizador novo, ou eu que refrescou os cookies, limpou tudo. Se nós refrescarmos, nesta vez eu vou dizer que sim, e que aceito os anúncios personalizados, até porque é o que tem lógica, qual é o interesse de anúncios que não nos interessam. A pessoa vai clicar em sim, e o anúncio vai ser chamado, e é onde reparar aqui na network, que não vai aparecer absolutamente nada a pedir um anúncio não personalizado, ok? Este é um anúncio, teoricamente, personalizado. Eu vou explicar isso mais tarde. Em primeiro lugar, vocês têm de saber coisas importantes. Eu, vamos em primeiro lugar, em primeiro lugar ao AdSense. E aqui no AdSense, eu alterei várias coisas para xxxx, para esconder, pronto, para esconder dados privados, não é? Vocês têm aqui a opção Personalized Ads e Non-Personalized Ads. Se vocês escolherem esta opção do Non-Personalized Ads, os vossos anúncios vão ser sempre, 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 sem ser personalizados. Os utilizadores podem ficar um bocado cheitados com isso, porque vão começar a receber anúncios que não nos interessa para nada, homens receber anúncios sobre batons para mulheres, ou imaginemos um homem receber anúncios sobre implantes mamários, coisas desse xxxx, ok? Não tem... Convém dar ao utilizador a opção de decidir se quer anúncios com dados pessoais ou não, ok? Eu, no meu caso, escolhi Personalized Ads, ou seja, vamos dar ao utilizador de expressão exato. Aqui em baixo podem usar o Commonly Use Set of Ad Technology Provider, se não tem problema. Não se pode esquecer que têm também de alterar uma coisa, estão a ver esta opção que diz AdServing, não se podem esquecer de ir lá, por razão simples. Têm de mexer nestas duas opções também. Um anúncio só vai ser mesmo personalizado se vocês tiverem escolhido estas duas opções, do User-Based Ads e o Third-Party Ads. Se estas duas opções não estiverem escolhidas, os vossos anúncios não vão ser personalizados. Da mesma maneira, se vocês escolherem a opção de Non-Personalized Ads, ou seja, para nunca misturar anúncios personalizados, vocês têm também de desligar estas duas opções, porque são elas não vão ser verdadeiramente não personalizadas, ou seja, os utilizadores podem ter anúncios não pessoais, mas os cookies vão estar apanhando dados pessoais na mesma, ok? Por isso, com estas duas opções, têm de estar ligadas e esta opção ligada do Personalized Ads, se querem pessoais. Se não querem dados pessoais, então é o Non-Personalized Ads, tem de desligar estas duas opções, ok? Agora, o que nós vamos usar é importantíssimo, porque se isto não funciona, pela maneira que eu vou explicar, pelo menos, o que é melhor, foi o que eu achei que era melhor, e normalmente eu não me engano nesta parte, é, foi usar algo que vos obriga a que se inscrevam no Google, Double Click for Publishers, ok? Vocês têm de se inscrever aqui, é muito fácil inscreverem-se, de preferência inscreva-se com o vosso email da AdSense, e tudo vai funcionar mais rápido, têm de ir aqui às opções de administração, Global Settings, e têm de preencher estes, os dados todos que vos pedirem, vão ter de utilizar isto, e vão ter de fazer uma coisa muito importante, mas antes disso, vocês vão ter de, eu aqui tenho um Network Display Name apanhado, o Network Code que eu já o tenho, já está aqui, mas eu pus um X por cima, por vocês inscreverem-se aqui, vai ser útil, porque vai visitar o Network Access Code, sem isto, não vou ter escrito que eu vos vou dizer, ok? têm de ter este Network Access Code, dá para fazer isto, vão ter de aprender isto tudo, é tipo de ligar o App Access, porque não tem acesso a app, que é o que nós vamos usar, nós vamos usar um pico nos pedidos em que tipo de pronúncios é que queremos, os poucos mecanismos, e mil e uma coisas, cuidado, não buzem dela, porque, pode estar buzando dela para fazer as poucos, não é? vão ter de fazer coisas, como eu digo, perfeitas, aqui vão ter de fazer isso aqui, sacamos de usar, vamos usar alta aqui, e é muito fácil de criarem, se vocês criarem aí, estes poucos, onde é que vocês vão, escolhem, criam um user, e metem lá um comadministrator, e pronto, está feito, ok? é bom que os utilizadores possam escolher, se não querem ver mais o anúncio, imaginem que estão num site, e está um anúncio insistentemente, a querer vender-vos, um anúncio com dados pessoais, vocês foram ver o preço dos sapatos para mulher na Amazon, para uma amiga, por exemplo, de repente, onde quer que vocês vão, por todos os sites, só veem anúncios dos sapatos para mulher da Amazon, isso é muito importante, não é? E convém o utilizador ter uma opção para não ver mais aquele anúncio, se ligarem a este visto, ele vai ter essa opção, ok? e é bom para o utilizador, isto aqui, podem ler, e escolher, não tem nada que saber, ok? isto são coisas que, vão, vocês vão, vão preenchendo, agora, o importante é que vocês aqui, não é? quando vão ao admin global settings, vocês deverão ter, alguns aqui, uma opção, que eu não vos posso mostrar, porque eu já estou inscrito, e como eu já estou inscrito, não posso mostrar-vos, o que já não posso ver, vocês terão uma opção, que vai dizer, salvo erro, link an access account, ou link, ou link an ad exchange account, ou seja, eu não costumo usar o ad exchange, vocês vão fazer o link de um ad sense account, epá, se não me enganar, e aí vocês vão seguir os passos todos, nesse caso, eles vão, eles vão preencher vários dados, convém preencher os dados da ad sense, o e-mail, etc, etc, e eles vão pedir o publisher id, ok? o publisher id, vocês sabem o que é, certo? mas eu vou vos relembrar, quando vocês vão ao ad sense, e pedem o código do anúncio, vocês encontram, no código, algo que diz isto, vão ver, se há pub, não diz, está, diz só pub, blá blá blá, e vocês encontram isto em muitos sítios do ad sense, ok? isto devem ter dúvidas a encontrar, se verem, eu digo-vos, mas é muito fácil, ok? não, não vou explicar sobre isto. vocês, para colocarem este código no Double Click for Publishers, vão ter que acrescentar um A menos antes, ok? se isto não vai funcionar, acrescentam um CA menos antes, CA, traço pub, traço, porque vocês têm, ok? se for para aplicações móveis, seria, CA MB App, com dois P's, com dois P's, traço número, ou seja, MB App, se fosse um vídeo, em vez de ser MB App, assim, com estes traços, seria um CA menos vídeo, ok? mas o que nós vamos fazer, é para sites, o que eu vos vou mostrar, por isso será, pura e simplesmente, CA do número, ok? isto é o Publisher ID, vocês podem vos pedir, para linkar, linkar as contas, eu não gosto de inglozirmos, mas, linkar, ligar as contas, ok? vão preencher estas coisas todas, que lhes irão aparecer, e não vos vou poder ajudar muito a sair, porque eu não me lembro, o que é que aparecia, já foi há, há vários dias, antes de eu, criar os criptos, vão ter que confirmar, pois, por e-mail, a vossa conta, etc, etc, agora, depois disto tudo, vai durar um tempo, a validar isso, as vossas informações, e, vão ter aí uma opção, teoricamente, a dizer, linked accounts, e a vossa conta, com um pending status, ok? Pending, é sinal de que, estão, está o double click, à espera, que vocês vão ao AdSense, confirmar a conta, se não aparecer esta linked accounts, e não aparecer sequer, a opção de link your account, é porque, provavelmente, vocês não têm acesso, a esta funcionalidade, a esta network, ou seja, possivelmente, se os vossos sites, são muito pequenos, não faço ideia, aí terão de contactar a Google, mas, isto só é dado, as pessoas têm muitos anúncios, eu tenho muitas páginas, se calhar, pequenos blogs, não têm acesso a isso, e terão de se contentar, com anúncios não pessoais, ok? Agora, como é que nós, podemos, no AdSense, terá conta do AdSense, não é? E, há bocado, mostrei-vos, foi, foi, foi outro local, mas, vocês têm de ir à conta, e, pura e simplesmente, o que irão fazer, é, clicar no tal menu, vão aos settings, Access and Authorization, e Third Party Access, e, aí vão ver o, o pedido pending, e, vocês vão ter de, aportar esse pedido, ok? Esse pedido, terá de ser, depois disso, é que, você, o Double Click for Publishers, portanto, depois, tem de aportar, a, a, a vossa conta, a, o que eu vos disse, e, ela poderá estar ativa, é sinal de que está tudo ok, é, já podem criar anúncios, etc. Pode aparecer também, Access and Not Possible, ou seja, a, a, só um, tem de aportar a Google, pode estar em Validated, Not Associated, Pending, Refuse, mil e uma coisas, nesse caso, vocês têm de investigar na net, aportar a Google, o seu aporto, e ver o que é que está a passar, ok? Isso, acho que a minha, a minha experiência, que não passei por isso, não me aconteceu. Depois disso tudo, vocês vão escrever as vossas contas, etc. Eu perco as contas. Quando vocês criarem a, a conta, que eu vos falei há pouco, vão ter de pôr algo assim, e eu tenho de lhe o nome, AccessXX, AccessXX, podia ser, por exemplo, o local, arroba, com calo, ponto, e a, em, ponto, e, service account, ponto, com, ou seja, é qualquer coisa assim, e, e, depois sem estar ativa, não é? Como já expliquei. A partir deste momento, do, do logo deste site, e também, na página que vos disse há pouco, é o Network Code, que aí em cima aparece escrito como, Your Network Code, foi o que puso a mão, para as candidatos, e aí, a partir de aí, já podem usar os anúncios, já vão ver os anúncios à vontade, já vão ver, vai estar aqui, eu vos, vou escutar no próximo vídeo, porque se ficaria um vídeo muito grande, assim, eu vou explicar isto no próximo vídeo, como é que fazem isto com o JavaScript, ok? em relação a isto, e eu acho que vos expliquei tudo o que podia, coisas que eu não posso ver, há coisas que se a Google, não vos der acesso, ou não vos permitir, vocês vão tentar a Google, não a mim, porque eu não posso ajudar nisso, mas se tiverem alguma dúvida, eu acho que mais, se tiverem algum comentário, a fazer em relação a isto, a digam, e alguma coisa querem que eu vos explique, mas não se esqueçam de ver o próximo vídeo, que aí que eu vos ensino, como fazer isto em JavaScript, ok? Se gostarem deste vídeo, façam like ao vídeo, por uma razão simples, que eu vou começar a fazer vídeos, posicionados pelos temas, que têm mais likes, e mais comentários, se eu ver cá, pessoas a comentar mais, meus cursos de bolsa, do que programação, eu vou fazer mais bolsa de programação, por isso, se gostaram, comentem, partilhem, para que outros saibam, como resolver este problema, porque isto é bastante complexo, para quem não tem experiência em programação, e até perguntem alguns, e partilhem, façam like, comentem, e subscrevam o meu canal, para terem acesso a futuros vídeos, e deem-me opiniões, ok? Já nos vemos no próximo vídeo, até já!